O que é a acessibilidade nossa aqui dentro do entorno da conferência está ótima. Os hotéis que estão deixando muito a desejar. Nós estamos em muitos cadeirantes sem quarto adaptados. E isso decorre da falta de respeito com a pessoa com deficiência. Porque uma conferência na capital do nosso país acontecesse esse tipo de descaso é uma coisa imperdoável. E ontem eu peguei um quarto emprestado para tomar um banho porque eu não tinha um quarto adaptado para mim. Hoje me transferiram para um hotel que é um lixo. E está complicada a situação. E tem muitos cadeirantes nessa mesma situação. Tem cadeirantes indo embora para os seus estados por não terem um hotel adaptado para ficar.